Acompanhando uma voz assim, do marco, do papado, do nosso oramento E pra galera dançar o palco, do seu dançamento alto, do meu doido e doido Eu sou essa brincadeira, felicidade, eu não trago a beira Um pé ao passo, um coração, um pedaço, que nos traz a emoção, que me bate o cão Eu me lembrei, eu me lembrei, eu me lembrei, eu me lembrei, eu me lembrei para o ar Eu me lembrei, 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 eu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FOPO QUE MUITO SOFREU MAS QUE NUNCA SE RENDEU QUEM PERGUNDOU ESSE JÃO FORTE MISCIGENAÇÃO QUEM PERGUNDOU ESSE JÃO FUE O NEGRO MEU IRMÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOE EMERSON MAIA TAMBÉM CONHECIDO COMO O CAPOCLO SOVERANO NÃO SÓ PELO SEU PORTE FÍSICO COMO TAMBÉM PELA SUA PARTICIPAÇÃO DENTRO DA DIRETORIA É VICE PRESIDENTE DO BOE GARANTIDO ESTA SEMPRE ATUANDO É UM DOS COMPOSITORES DE PRIMEIRA LINHA DO BOE BOMBÁ GARANTIDO E O SHOW DA GALERA E TAMBÉM CONHECIDO Próximo dia. Música 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 para afirmar que é o gênio do mal, que pega fogo, símbolo do fogo, e começa a consumir. Mas ao Bá sair, ele já vai ser retirado, e em seguida já vai ser reiniciado o restante das alegorias e todos os rituais que vão compor a cena. Agora, o Gosto começa a citar agora! Beleza, galera! É a importância do Filipe Branca! No início da apresentação do barqueiro, aquele comodrão! Aí vai, aí vai, volta! Abaça aí! Não sinto mal! Amor, galera! Abraça o Filipe Branca! Os povos da floresta vão se encontrar, só que os tambores voam anunciar. E a bolinha armada vai levar vencer no ar, já começa a chegar! Avançou com o Filipe Branca! E olha só o Zingado e o Bailado da Morena Festival Folclórico de Parintins É com a Rede Amazônica Através do seu AmazonSat para todo o Brasil Apresentação do Boi Pumbá garantido Emocionando, empolgando a galera vermelha e branca Cruz uma paixão, judei por então As comas nuvens, uma não mudou Vai fazer que sou meu Boi Pumbá Cruz uma paixão, judei por então Loco bomba tudo, lua meu botão Vai fazer que sou meu Boi Pumbá Vai, 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 vai Vamos, vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha aí, meu Deus, vem, cruz uma paixão Viajando da emoção e no bailado bonito da Morena Da tribo do garantido, fazendo a festa Mostrando todos ligados Em busca do título máximo Em busca do título do 33º Festival Folclórico de Parintins E o resultado você vai acompanhar junto conosco Através do AmazonSat em transmissão exclusiva A partir de uma hora da tarde A partir de uma da tarde você não pode perder Todos os detalhes da apuração com o AmazonSat É o Marcos Basin E no meio da linha do Silabano Eu vim Vim pra meu apê Já nasci garantido Garantido o meu solo No cheiro da floresta Minho da стол em bom A abertura do meu mar A abertura do que eu mora年 Nos lagos das Aruanães, nos rios do Suconarães, no impenso das peras cunhões, das toladas do meu boi-bombar, na Amazônia meu canto nativo no mundo ecoou, Paris e o Zé Cultura também que no Brasil plantou. E na sua telinha, mande a sua mensagem para o nosso fax, 092-533-3518, Parintins, é festa, é alegria, é festival folclórico, e você participando conosco, olha a evolução belíssima. É o boi-bombar garantido da baixa do São José. Aruanães, nos rios do Suconarães, nos rios do Suconarães, no impenso das peras cunhões, das toladas do meu boi-bombar, na Amazônia meu canto nativo no mundo ecoou, Aruanães, nos rios do Suconarães, 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 nos rios do Suc Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode apagar, pode apagar, pode apagar a cerquinha agora. Pode apagar a tarde que vocês poderão voltar lá. Um cheio de imagens pelo seu AmazonCart para todo o Brasil. E se você quiser saber mais detalhes a respeito deste festival folclórico, o festival de Parindim, é só acessar nossa homepage www.festivalparindim.com.br. É garantido haver melhor nesse momento Arena do Bombório em Parindim. Lele, 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 lele. Ilumina esse burrado, essa luna vai perder, você não viu nada igual, bem tão cedo vai ver. Parece você vai ver ocabo, você vai ver ocabo, você vai ver ocabo, بيونا seu inteiro, feast would! . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Atenção galera, atenção, ele está começando a levantar nesse momento, olha aí, é o rei negro Ganga Zumba, que começa a levantar. O momento é apresentada a alegoria, matemática de hoje, matemática negra, o rei africano Ganga Zumba, Pedro Moura. Como podemos ver, o garantido apareceu, essa é a alegoria revolução, nós já tivemos rotação, translação e agora revolução. Ganga Zumba, o rei negro, com paz, com paz, com paz, foi, 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 foi. Banca Zumba, ganhozinho, open demoção, decorating uma pornografia vós. Boa, banca Zumba, ganhozinha, 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 ganhozinha. Os indivíduos sempre não param de brilhar Rotação, exploração, revolução Turculais, mas eu sou da terra, prova em nós A surrela um vento no coração da gente Faz o sentimento bom, e o pensamento não se faz Oi, é o tinto, para o consentido O amor, que glória e vida, a diferença ama mais A surrela um vento no coração da gente Faz o sentimento bom, e o pensamento não se faz Oi, é o tinto, para o consentido O amor, que glória e vida, a diferença ama mais Agora, o que é o tinto, é a chegada do garantido, galera É a chegada do Boi Basquim, o Brasil Oi, é o tinto, tem o número 10 O talento do novo, e daqui a pouquinho Vem dançar aqui, na plataforma de representação Olha só Ele vai começar a descer agora. Olha lá. Ana Gerada, o galopando, está o fundo do balão de saturada. Ana Gerada, o galopando, está o fundo do balão de saturada. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Contato, contato, é demais, é demais. O garotinho está andando no terreiro, nós pegamos para o mundo. Atenção do Boi Pumbá, o galopando, está o seu bailado característico de sua planta. A vaqueirada, formada por 40 vaqueiros, que evoluiu em próxima ação. Atenção do Boi Pumbá, o galopando, está o seu bailado característico de sua planta. E nesse momento chega a vaqueirada do Boi Pumbá garantido. Bem como a coreografia simultânea, o giro do sol, a revolução que se apresenta na evolução do Boi. Garantido, que vem com uma esfera, vem dentro da esfera para se apresentar. A vaqueirada é a guardiã do Boi, mantém viva a tradição com o seu bailado característico e suas danças. É formada por 40 vaqueiros, que evoluem próximas ao Boi. Fazendo assim a sua saudação, a chegada de sua majestade, o Boi Pumbá garantido. 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 Vai chegando, vai arreando. O rei vai descendo cada vez mais. Vai desculpando. Vai chegando, vai vai. Olha só. O Boi Pumbá garantido. O Boi Pumbá garantido. O Boi Pumbá garantido. O Boi Pumbá garantido. E aí O pensamento não se faz O valor que é proibido e cada vez se ama mais A corrente no coração da gente O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais O valor que é proibido e cada vez se ama mais E aí 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 O meu coração é só alegria Tanto da luz é tristeza Caiu no primeiro dia Vai começar a fazer o nosso dia O meu coração é só alegria Aparece a cada dia Aparece a cada vez Quando eu morro de carne Aparece a cada vez Quando eu morro de carne Aparece a cada vez Quando eu morro de carne Aparece a cada vez A sua vida A sua vida A sua vida A sua vida Caiu no primeiro dia Vai lá Vai lá Você canta Vem você canta 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 E aí 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 E aí